Tanta gente à espera do Alexandre. Tanta gente. Mas é já? É já assim, sem mais nem menos? Estou aqui a ver cenas. Oi, já cá estamos. Olá pessoas. Bem-vindos, 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 bem-vindos. Estamos atrasados, é certo. Mas ainda bem, porque assim a sábado ficou cheia. Temos muita gente à espera. De ti, Alexandre. Bem-vindo de volta. Olá. Tudo bem, tudo bem. Olá. O Alexandre, boa onda. Primeira coisa, o que é que foi a primeira coisa que disse quando te vi? Epá, estás diferente. Pronto. E é essa a diferença. E não é o cabelo? É também o cabelo. Tens esse cabelo desde quando? Há pouco, é recente. É recente? Vamos falar sobre isso e muito mais. O Alexandre já é a terceira vez que vem cá. Tem novidades para nos contar. A última vez foi há quatro anos. Quatro anos. Foda-se, é verdade. E, portanto, temos muita coisa para pôr em dia. Temos também uma Maria Celeiro. Não sei se conhece a Maria Celeiro. Maria Celeiro, acho que... Esta miúda sexy que está aqui. Olá, Maria. Olá. Tudo bem? Oi, meu chamuxo. Oi, meu chamuxo. Oi, meu chamuxo. Agora. Aqui. Runtos. Eu não gosto desta música. Não pode ser. Respeito, respeito, respeito. Não, não. E não é bom. Então, vamos falar um bocadinho do Alexandre. Vamos. Pronto, que dispensem de introduções. Pelo menos aqui já é... Não sei se queres uma introdução. Quero, 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 quero. Porque eu preparei-te. Tinha que ter técnico. Tinha que ter técnico. E se quer a Maria introduzir, não te importava. Mas eu gostava que a Maria fizesse a minha introdução com aquela voz. Oh! Então cá vai. Qual é a voz? É esta? Esta? Não, é sensual. Então, está de volta o Alexandre aqui à casa do maluco. Cá está ele. Olha-me para ele. Oh! Pois é. E tem uma pronúncia, não é? Que não engana ninguém. Pois não. É de Vila do Conde. É de Vila do Conde, cara. É, nunca gostou muito da escola, diz ele. Nunca gostou. Criou um canal de YouTube, por brincadeira, vejam-se só. Eu gosto de brincar. Mas hoje é um dos humoristas portugueses com o maior sucesso. É sim, senhor. É um fenómeno, nas redes sociais, diria. Eu chamo-te. É, olha para ele. É pá. Maravilhoso. Sexy. Foda-se. Que sensualidade. Está aqui, dá-lhe esta foto, a escolhida a dedo. Que sensualidade. Pois é. No YouTube, então, conta com mais de 529 mil subscritores. Sexy. É, está aqui. E no Facebook, na descrição, diz que é um stand-up comedian and author of Funny Shit on YouTube. Funny Shit on YouTube. Funny Shit here on YouTube. Depois do vídeo agonada, ter rebentado com o YouTube. Já passou, já passou. Já, já foi à bué. Foi seguindo a mesma receita. E a verdade é que conseguiu alcançar a marca do milhão de visualizações. Ele alcança a bué. Um milhão de visualizações. Olhem para esta. Também já foi à bué. Mas a verdade é que ele tem conseguido alcançar estes resultados. Rapidamente também passou para o pequeno ecrã com programas de humor e até participações em programas de entretenimento. Uma luma, baby. E aí está. O palco também tem sido a montra para alguns espetáculos humorísticos. Durante o confinamento surgiu um projeto com o Tiago Paiva, Piada ou Consequência, que vai terminar ao vivo em dezembro. E penso que aquele cabelo tem alguma coisa a ver com isso, não? Não sei. Não sei. Desta vez não. Desta vez não. Pode ser que vá para a próxima, Tânia. Vá para a próxima. Pois é, malta. Estamos aqui em direto no Maluco Beleza. Já sabes que podes ir onde? Patreon.com.br Maluco Beleza Podcast. Podes tornar apoiante de um ano. Apoia. Usufruir de um desconto de 15% e conteúdo exclusivo. É pá, repara. Estela, muito boa a fazer isto. É muito boa a fazer isto. Palmas para ti, Maria. E mais coisas, tá? E mais coisas, como é lógico. Mas isto fazes muito bem. É sério, pronto. Agora a falar muito a sério. É o teu jeito, é o teu dato de triste, não é? Pronto, exato, claro. É o que quiserem. Também posso fazer um bocadinho de brajeira ali da... Ah, mas também podemos. Como é que está o teu sotaque do Noir? O meu sotaque do Noir está um bocadinho mais ou menos. Olha, mas está bom. Está achas? O que é que tu achas, Alexandre? Está bom pirar merda. Olha, vai tu. Olha, vai tu. Está bem? E vou. E vou. E vou. Mil subscritores no YouTube. É pá, malta, isso aí não custa nada. É só carregar e subscrever. Aí não é. Aí não custa mesmo nada. E essa malta que está agora a ver neste momento, este live, é pá, se não és subscritor, por favor, não é? É só carregar ali no subscrever. Exato. É muito rápido e muito simples. E já agora esse like neste live aqui com o Alexandre Santos. Malta, estamos prontos. Vamos a isso. Alexandre Santos, bem-vindo mais uma vez ao Maluco Beleza. Muito obrigado. Estás fixe? Não estás nervoso? Não estás... Porque eu lembro-me na primeira vez... É pá, eu lembro-me mais da primeira vez que conversei contigo há cinco anos. Nós não tínhamos ainda o estúdio. Foi no Lisboa Comedy Club. Exato. Claro que recordas. Do que provavelmente na segunda vez, pá. Na segunda vez não me lembro, pá. Sinceramente. Eu lembro-me das duas. Ai, como caras. A primeira eu tinha uma barba que, vale-me Deus, Nossa Senhora. A Luar de Bar. Eu também tinha. Aliás, nós fizemos aquela coisa do... Ai, eu não tinha. Não tinhas nada. Eu não tinha. Eres uma cabeça de pisa. Pois era. Não tinhas nada, mano. Mas agora já não sou cabeça de pisa. Pois não, não. Agora tenho que... Agora posso ser cabeça de pisa, mas com pintagem. Mas boa barba. Mas tinhas um aspecto doente ou blá. Tinha, tinha. E é por isso que eu estou a dizer que estou muito melhor assim. Mais gordo e mais... Mais vida. Com mais vida. Mais homem, não é? Estás mais homem. Sim, sim. Aqui eras um garoto. Eres um garoto. E a segunda vez? Vamos falar a segunda vez. Como é que nós éramos na segunda vez? Tinhas barba, se não me engano. Eu estava com barba? Sim. Epá. Eu estava muito velho. Eu aqui também... Aqui é que estava pior. E como é que tu estavas? Vamos lá ver. Espera aí. Vamos ver. Como é que ela aparece? Pronto. Com um bocadinho menos de barba do que da primeira. Mas já continua doente. Mas já continua doente. Aqui ainda estavas em tratamento. Sim, sim. Aqui ainda estavas em tratamento. Ora bem, meu caro, muita coisa mudou na tua vida durante estes quatro anos. O que é que mudou? Bom, para já uma coisa que não mudou, e eu acho que é muito fixe, é a prova do teu talento e profissionalismo e persistência, é que continuas no ativo e continuas a crescer nas tuas redes sociais e continuas com projetos e a reinventares-te, que é o mais difícil disto tudo. Porque não é difícil, como tu sabes, um gajo aparecer e ter graça e ter um vídeo viral. O complicado é manter. E tens conseguido isso. Os meus parabéns. Muito obrigado. E tu sabes muito melhor do que eu, que tens mais anos de carreira do que eu, nós sentimos sempre aquela pressão de tentar agravar e... mas até isso a minha mentalidade mudou um bocado. Deixei de ligar-te tanto aos... Às críticas. Às críticas. Não é que eu tivesse muitas, percebes, mas deixei de ligar-te. Não, se eu acho que aquela merda tem piada, vou fazer. Se é esta a tua linha... Mas, atenção, exato. Falaste de uma coisa importante na minha linha. Não a de coca, mas assim é outra. Mas não, pai. Eu sei que os meus últimos vídeos, por exemplo, é muito recente. Senti que estava a perder um bocadinho da minha essência. Estás a falar desto de quê? A gunada no Halloween? Não, a gunada no Halloween o pessoal adorou. Percebes. Mas há uns vídeos aí que eu próprio, quando estava a editar, não... Tipo o quê? Não é isto. Se calhar não está a ter... Mas porquê? Consegues explicar um bocadinho? Não sei. Eu sinto falta, por exemplo, dos vídeos antigos que estava a fazer. Mas é óbvio, como a pessoa vai crescendo, foi como tu disseste, vai crescendo. Os nossos amigos que estavam conosco, é óbvio que têm as suas vidas, não é? Uns já estão casados, uns já têm filhos. Ou não seguiram também uma linha de humor como tu? A malta que trabalhava contigo, se calhar não era a sua principal função, ser humorista. Ou era? Não. Não, não, não. Estavam ali só para me ajudar mesmo. A malta que era o teu apoio, não é? Sim, sim. É pessoal mesmo da minha velha guarda, da infância. Mas acho que faz parte. Faz parte do processo. Acho que isto faz parte do processo. Mas que é porque estuda um bocadinho sério demais, é isso? E já não estavas a divertir tanto? Não estava a dizer... Não estava a ser tão brejeiro, se calhar, como o pessoal me conheceu, com a cena de Agonava, comédia nonsense. Acho que tinha perdido um bocadinho isso. E agora estou a voltar outra vez a... A essência? A essência, sim. Ok. Então a tua linha é claramente essa e é onde tu te sentes mais confortável. És mais tu. Sim. E tu ganhas... E sabes que o mais importante é que tu ganhas mais respeito a seres tu próprio do que propriamente a querer agradar toda a gente. Esquece. Mais nada. E o truque é só esse. É pá, ser tu próprio. Mesmo que te bombardeiem com críticas e que digam... Ah, devias fazer isto, devias fazer aquilo. Bom, vamos. Antes de mais... Porque muito mais que uma pessoa diga... Ah, eu vejo aqueles comentários e não me afeta. Acaba sempre por afetar um bocado. Fica na cabeça. Eu às vezes leio os comentários e digo... Ei, este não é o Alexandre que a gente já conheceu. Ele está diferente. Não sei o quê. Ou está a fazer só para os views. Também andavas com esse número ou não? Ah, era pelo patrocínio. Ah, isto é patrocínio. Que é a puta da massa. Exatamente. Também é a puta da massa. E eu assumo que houve uma altura que eu estava a pôr vídeos para encher. Houve uma altura que eu assumo isso. Estava a meter vídeos para encher. Mas depois... Mas a pencha é porquê? Porque tinhas a responsabilidade de meter os patrocínios. Sim, sim. E eu... Não. Se calhar isto não é a resposta. Não. Vou falar com o patrocínio e tal. Vamos fazer assim. Vou estabelecer aqui uma meta. Oito a dez vídeos por mês. Sem pressão. Vamos fazer como fazia Dan. Você é... Tens uma ideia. Vamos fazer. Mas tem que ser uma ideia mesmo fixe. Não vou meter palha para encher. Percebes? Não vou dar aquela desculpa que é... Está a chover lá fora. O que é que eu vou gravar? Vou gravar uma merda qualquer aqui em casa. Não. Não pode. É. Não pode. Depois sabes que isso não vai... Pode até ter muitas visualizações. Porque tu já tens aqui um... Já tens malta que acho que põe like mesmo antes de ver o vídeo. Que é mesmo tua fã. E são muitas as tuas visualizações. Mas calhar depois tu vês aquilo... Enganas as pessoas uma vez, duas... Exato. Uma coisa que eu meti na cabeça foi... Tudo o que é forçado dá merda. É. Acabou. É. Bem se pode ver isso pelo sexo anal às vezes. E às vezes... Mas às vezes ainda há merda. Às vezes eu esforço muito e eu tive prisão de vento durante três dias. Foi pior. Já tiveste prisão de vento? Não. Eu já tive o máximo. Eu cago muito, mano. Pois. Mas não tiveste nunca uma vez uma semana sem cagar? Eu já tive uma semana sem cagar? Ui. Nunca na vida. Por exemplo, eu forcei muito e não deu merda. Foi boa esta? Foi, 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 foi. Foi que bom. Teve uma merda. Foi uma merda. Ora bem. Alexandre Santos Comedy é o canal de YouTube do Alexandre. Tenho dois. Tenho dois. Então fala-me disso. Tenho dois porquê? Porque devido... Naquela altura houve aquela polémica dos patrocínios. O meu canal tinha levado dois strikes. E ao terceiro strike que tu levas no YouTube, os vídeos vão todos à vida. O teu canal vai à vida. Não há maneira como de recuperares. Ok. Então o que é que eu fiz? O que é que tu fizeste, Alexandre? Fino. Um ao caralho. Criou outro e disse assim. Ah, quer dizer, agora que eu conheci estes patrocínios é que vou parar de ganhar dinheiro. Não. Não é pizza. Não é pizza. Fiz outro canal. Alexandre Santos Bitches. Agora pensa. Fiz outro canal e pronto, vou sempre pondo um aqui e outro ali. Ah, tu vais portanto... Não há uma ordem, não há uma linha diferente. É uma vez aqui, outra vez ali ou há um mais hardcore do que o outro? Não, não. Qual é o teu outro canal? É Alexandre Santos Bitches. Ah, às vezes é muito bitch. Com Z no fim. Sinto o cenário. Que é mesmo a Gangsa. Sim, sim. É Z no fim. Pronto. Está aí. Exatamente, sim. Portanto, não são dois estilos diferentes, não são duas temáticas diferentes. Não, não. Saiu um vídeo hoje, coisas que não se podem dizer no funeral. Ok. Então, te aconselho a verem. Sim. E pronto, é isso. Sim, senhor. Ora bem, há pouco falaste-se de patrocínios e antes que eu me esqueça, porque também venha à puta da massa, não é? Sim, claro. É uma frase tua. Venha à puta da massa. Venha à massa. É venha, venha. Venha, desculpa. Venha à puta da massa. Aliás, quem vai dizer isto com sotaque é a Maria, porque ela é que sabe o que é que vem aí, não é? Que é a Liga Portugal. O que é que é a Liga Portugal? É a Liga Portugal. Não, é esta. É esta. E tu tens que fazer um unboxing neste momento. Lembras-te? Tu tens aí uma caixinha. O que é que é a Liga Portugal? Pode explicar, assim, muito sumariamente? Bom, então, a Liga Portugal é parceira agora aqui do maluco e basicamente o que nós vamos fazer é um giveaway. E esse giveaway é uma bola que... Igual a esta que está aqui? Igual a esta que tu vais fazer agora. Eu vou mostrar a bola. Não é? Não é? Ah, é tão ver lá. É tão ver lá. É uma bola. Ah, não me digas. Vocês não sabem fazer tudo. Ah, não sei fazer uma bola. Não, Marco, nada. Nada disso. Ah, caralho. Portanto, no fundo, a vossa bola está na loja oficial da Liga Portugal. Isto é a bola oficial da Liga Portugal. É com isto que eles jogam? É com isto. Eu pensei que fosse maior. Não, mas é uma bola que eu também não é normal. Desculpa, Liga. Mas vamos ver aqui um vídeo... Para... Bora. Elucidativo. É essa a palavra. É a bola oficial da Liga Portugal. Vamos ver. E vamos ver o vídeo. Já começou mal. Oi. Porquê? Já começou mal. O estado do Benfica. Ah, não. Estás aqui. Estás ouvindo. Estás ouvindo o Sporting. Ah, então. Porque é a Liga de todos os clubes. Atenção. O Vitória. Está ali o meu Vitória. O meu Vitória. Epá, fico com vontade de jogar à bola. E eu que não jogo nada. Atenção, é? Mas fico com vontade de agarrar na bola e... E marcar golos. E o VQ é subar, só de ver. Tu jogas à bola, Alexandre. Jogas lá uma coisa à bola. É raro. Jogar para cada seu jogo. Eu retiro o que disse. Isto é uma grande bola. Geralmente não é uma bola pequena. Este tema pode ser uma bola, não é? A maneirinha. Mas de pequena não tem nada. Isto é a bola... Não, é a bola da Liga Portugal. E tu podes ter uma igual. Ok. Pois é. Como é que podes fazer? Podes esperar, aliás, ver este live até ao fim. E nós vamos colocar um post no nosso Instagram com todas as informações para tu poderes participar e ganhar uma bola igual a esta. Portanto, vão ao nosso Instagram, à nossa página do Instagram. Vai ser feito lá um post, não é? Sim. No fim. Portanto, têm que ver até ao fim. No fim. No fim. Têm que ver. Têm também que seguir a Liga Portugal em todas as redes sociais e ficarem atentos para saberem o que é que têm que fazer para ganhar uma bola destas. Eu nunca fui bom a dar toques na bola. Os gajos estão a dar toques. Toda a gente, na dada altura da sua vida, tentou dar o máximo de toques. Eu acho que o máximo que consegui dar, desde sempre, foi para aí 20. Ah, 20 é muito. Mas tipo, foi numa tarde de verão, em 1989. Pois. Aquelas bolas de capão. Aquelas bolas. Ok, então estejam atentos ao Instagram. É o nosso novo parceiro, Liga Portugal. Vamos promover muito esta bola. E pode ser que, olha, que eu consiga dar mais do que 20. Epá, era fixe se eu conseguisse dar mais do que 20. Pois era. Está aqui. Está aqui a bola oficial. Segue no Instagram e nas redes sociais Liga Portugal. Assim. Quando é que está? Assim está bonito? Mais para cima. Mais para cima. Mais para cima. Isso. Foi o que ela disse. Peço desculpa. Não estava a ouvir as minhas cenas? Pronto. Ok. Vamos conversar? Vamos. Temos perguntas para ti? Então. Dos nossos patronos. Volta. E eu não sei quais são. Hugo Moreira pergunta. Agora sim. Agora sim vou ver a minha eterna questão bem respondida. Alexandre, onde se come a melhor francesinha? Abraço a toda a equipa. Acabamos de estragar a emissão de hoje. Mais nada. Porque com isto está aberta a polémica. Vai haver guerra. Agora nos comentários. Porque não há um consenso. A menos que tu queiras ajudar. Ora bem. Eu costumo comer muitas vezes lá em Vila do Conde. Ok. Para mim as melhores francesinhas que eu já comi são de Vila do Conde ou de Braga. Ok. Já ouvi falar muito das francesinhas de Braga. Sim. Porque este assunto é recorrente. Sim. Mas há algum spot em particular. Estás-me a falar de alguma tazca, algum restaurante, algum... Por exemplo, de Vila do Conde eu gosto do Mestre, eu gosto do Eusébios, que são muito bons. Eusébios. Vai aí a Eusébios. Eu gosto de ver as fachadas das casas. Ah, está bem. Onde tu vais comer a tua francesinha. Sim. É no Eusébios, na... Em Vila do Conde. Em Vila do Conde. Na Caxina. Na Caxina. Está aí. É esse mesmo. Vamos lá ver a fachada. Portanto, temos aqui. Lá está. Tem laranja. Tem boas francesinhas. Francesinha com laranja. E tem com marisco também. E isso é válido? Não. Segundo as regras da francesinha? Por mim não. Já estão a inventar. Com o ovo. O ovo vem sempre? Ou é opcional? É opcional. É opcional. Sim. Portanto, a resposta está dada. O Alexandre diz que as melhores francesinhas estão em Vila do Conde ou em Braga. Ou em Braga. No YouTube. É a guerra neste momento, não é? Mostra só no YouTube o que é que está a acontecer. Vai ser o caralho. Vai ser o caralho. O mestre é muito bom. O belga também. A tasca do zero. Olha a Mata já a falar. É que isto é um assunto que toca... Isto é muito sensível. É muito sensível. A taberna belga é muito boa. Isto é muito sensível. A tasca da estação, café. É pá, é que não há consenso. Estou ouvindo falar muito bem deste também. O café hambúrguer em Gaia. Pronto. Nós provámos uma. Onde é que nós provámos uma? Mas aquilo já é uma... Em Valongo também. A equipa do Maluco Beleza foi-nos oferecido por um patrono que tem uma casa de francinhas. Onde é que foi? Hoje estamos aqui a tentar lembrar. É aquele dos... Como é que se chama? Das Pipas. Sim, das Pipas. Era das Pipas. Qual era a localidade? Espera, vamos procurar. Vamos ver se nos lembramos. Já não me recordo. Foi muito bom. É pá, mas... Mas eu... É pá, com todo... Vai ser chato eu estar a dizer isto. Mas a francinha... Era uma boa francinha. Mas não era a francinha. Pois não. Catarina. Para mim era a francinha. Porque não comeste outra? Porque não comeste outra? Onde a comeste outra? Não me recordo. Mas foi lá em cima? Espera. Foi lá em cima. Oh Catarina, tu é que sabes Catarina. Estou a perguntar à Catarina. A Catarina. Estamos à espera. E é de um patrón nosso, bem fixe. Pois é, era pá. Era fixe, tinha lá umas... Bem fixe, mas não... É pá. Vamos lá chegar. Vamos lá chegar. Então enquanto chegam a isso... Fala-me então, antes que me esqueça, daquilo que é realmente importante. Quer dizer, tudo é importante. Mas estás aí com um projeto novo. Que vai acontecer em dezembro. E tens um parceiro. E fala-me então desse espetáculo que já tem data marcada. E bilhetes à venda. E fala-me disso. Qual é que é o projeto? Foi o Piada e Consequência. Isto aqui surgiu na quarentena. Quando nós começamos a fazer os diretos uns com os outros, que até já está a meter no eixo tanto direto. Eu decidi ser mais um a meter no eixo também. E eu, Tiago Paiva. E foi mais ou menos uma cena de brincadeira que começou, percebes? Mas vocês faziam lives no Insta? Era isso? Sim, sim, sim. Chegámos a fazer só mesmo aquela coisa do Tiago me entrevistar ou algo do género, percebes? E a gente começou com a cena das piadas. Vocês vinham com piadas preparadas? Depois, sim. Passados uns diretos, começámos a ter piadas para dizer um ao outro e quem perdesse tinha que fazer uma consequência ou algo do género. E pronto. E que tipo de consequências é que aconteceram? Olha, uma delas foi pintar o cabelo. Ah, então está aqui uma ligação. Sim, sim, sim. Calma, esconde esse vídeo. Então, não. Não era aquele. Não, o que é que é o vídeo? É uma observação que eu fiz ali à Maria. É outra coisa. É outra coisa. Estão bem coisas que eu não sei. É outra coisa. O que é que eu sou a última a saber aqui? É outra coisa. Maria, quando for para falar disso, diz-me. Depois vou saber. Quando quiseres. Se calhar é melhor à altura. É, pode ser. Agora então... Então vamos fazer uma pequena pausa. Então pronto. Então, diz lá. O que é que me disseste há bocado? Então o que me disseste há bocado? Foi depois de ver aqui o nosso tio, o Rui Unas. Pois. Já não ouvias há algum tempo? Já não ouvi há algum tempo. Então, vi ele magrinho, magrinho, fibrado, como ele quer se chamar, e vi com aquele cabelo todo esgazeado, porque ele veio falar daquela merda todo estressado, e ele pareceu que andava e, se anda na coca agora, não é, magrinho, e o caralho todo aí, já amutou-se na coca, coitado. Mas não, foi mesmo por causa de um teatro que foste ver e... Tive um estresse agora no parque de estacionamento. No parque de estacionamento. Perdi um bilhete do parque de estacionamento. Não tinha acontecido. Exato. Ele vinha todo escabulado e, caralho, e aquela... Esta personagem fez-me lembrar uma pessoa que Maria, posso pôr, na tela. Vai. Ô, mano, olha se não está igual. Mano, está igual, mano. Só te faltam... Espera aí, eu sou o Fernando Rocha, de há 20 anos. Só te faltam as botas, astronauta, moço. Ih, não é muita... Ainda por cima de t-shirt preta, exatamente. É pá, isto é muito a bem sacá-lo. Por acaso... Eu estou-me a transformar no Fernando Rocha. Olha. Olha para aí, olha as botas, olha as botas, mano. Maravilha. Ih, não é com caraças. Eu cada vez que falo das botas, o Rocha, filha da puta! É pá... Sabes que as botas custaram, não sei o quê, 50 pontos... Será que ele ainda tem essas botas? É capaz de ter. Pá, o Fernando Rocha é um gajo incrível. É. Não há palavras. O Fernando Rocha é um gajo, de facto, muito especial. É pá, mas parece-te. Ele tem sido, mais do que o teu padrinho, quase... Sim, sim, sim. Ele apoiou-te imenso e deu-te uma grande força. Se quer numa fase em que tu não acreditavas muito em ti, digo eu, porque houve uma fase de deixar de fazer vídeos, não é? Eu sempre, sim, sempre gritei a mim, mas houve uma altura que eu deixei de fazer vídeos porque dava a desculpa que, ei, tinha que ir para a TBI, não sei o quê, não tinha tempo, e não. Era uma desculpa minha. Ter tempo tinha. Não tinha era a vontade, se calhar. E ele foi uma das pessoas que também me fodeu a cabeça, e bem. E ele, os meus pais, tudo. Os pais servem para nos foder a cabeça. Exatamente. Se não, deixam ser pais. Um pai que não fode a cabeça ao filho, não está a ser bom pai. Sim. O pai tem que foder a cabeça ao filho, sempre, sempre. Então onde é que nós estivemos? Encontrámos, foi em Valongo, no Barril. Ah, no Barril. Ah, come-se muito bem no Barril. Foi muito bom. Nada contra, boa francinha, fomos bem entendidos, bem servidos. Não sei, eu tenho que experimentar outras para perceber se... Já experimentaste muitas? Não. Ah, ok, foi a primeira então. É a primeira que eu me lembro de ter experimentado. Não, no Barril come-se muito bem. Portanto, eu já devo ter comido antes, atenção, mas... Eu acho que me lembro de comer francinha contigo, Alguros. Pois, mas não ficou na memória, estás a ver? Portanto, não há comparação. Esta ainda tenho na memória. Mas foi muito boa. Eu lembro-me, porque às vezes dá-me a volta à barriga e esta não deu. Olha, francinha da pita. Não é um grande nome. Adoro. Vou-te comer a pita. Muito bem, muito bem. Vamos a mais perguntas dos nossos patronos. Entretanto, o Alexandre estava a falar do novo projeto, que querem que continue a retomar. Ah, sim, pera, desculpa. Então, mostra aí o cartaz e essas coisas. Então, vamos aqui. Depois passámos isto para o YouTube. Passámos isto para o YouTube e começámos a fazer a piada e a consequência. E pronto, foi isto. Foi um pequeno projeto. Um pequeno projeto, mas atenção. Sim, sim, está fixe, claro. Mas que vai agora ter uma consequência. Lá está. A piada passou a consequência, que é um espetáculo que no fundo vai ser isto em palco. Sim, sim. É o Tiago que organiza praticamente tudo. É ele que mexe com a produção, é ele que faz tudo. Foi ele também que teve a ideia disto e tudo e pronto. Vai acontecer dia... Ajuda-me, Alexandre. Exato. Se lembrares vais lá, não é? É, se lembrares eu vou lá. E malta, comprei os vossos bilhetes na stick headlines da vida, não é? E há de estar a piada ou consequência. E já agora vamos confirmar qual é que é a data para vocês reservarem. E para eu ter de criar o vosso bilhete, onde é que está? Está aí? Não, não. Isso é... Banha a puta da massa, metilt. Olha, não, é outra coisa. Deve ter aí um post qualquer, não é? É, deve estar. Ou vai já te ocupar. Viado a consequência. Tick in line, já está aí. Ok. Já estava aí, bilhetes. Já estava. Não, não. Não, for-te aos biches. Não, tick in line já está aí. Tick in line, isso, isso. Ok. Vai, carrega. Vamos ver. Ok, então, está aqui tudo explicado. Dia 18. Ai, 18. 18 de exemplo. Alguém ia dia 13 à Arena de Matosinhos e aquilo fechado. Estão caralhos. Estão todos abertos. É dia 18. Dia 14 tenho eu um espetáculo a novembro. Ah, é? Então temos que falar sobre isso. Tu continuas no ativo e claro, e muito bem a fazer stand-up comedy. Como é que está a correr isso? Com menos popularidade, mais normal. Como todos, não é? Por causa disto. Praticamente só tenho um ou dois espetáculos por mês. E salas cheias, mas a metade. Sim. Que é muito estranho. E eu tive um em Braga que foi qualquer coisa. Foi demais. Estava muito nervoso. Porquê? Parecia que era o meu primeiro espetáculo. Não, no fim daquela merda da quarentena. Ah, foi o primeiro depois. Exato. Percebes? E é um gajo que parece que perde a cena, o ritmo. E vou ter agora um... E com o peruco a mandaganda pausa. Ah, pois é. A fumar essa e tudo. Dia 14 de novembro vou estar no Europarque em Santa Maria da Feira. Os bilhetes também já estão disponíveis no Ticket Line e locais habituais. Malta, se curtem o Alexandre. Para já é... Bom, nós estás aqui com uma gama. Estás aqui andando a estilo. Estás a ver? Estou a mandar cenário. Estás a mandar cenário. Eu até meto a minha cadela também a fumar e assim. Melhor para isso. Portanto, seguirem o Alexandre nas redes sociais e no Instagram tu és muito ativo. Tu revelas aí tudo o que é espetáculos. Portanto, estamos com o Rob da Prozis? Estamos com o Rob da Prozis? Não estamos? Sim. Estamos, estamos. Eu te atloquecer as da Prozis. Hoje a Prozis está a apoiar o problema. Está, está, está. Vamos já falar sobre isso ou não? Temos muita tecnologia para falar. Mas temos coisas para conversar ainda com o Alexandre. Já vamos falar da Prozis. Para já, antes que eu me esqueça, patronos a serem patronos de um ano e novos patronos a aparecer e eu tenho que agradecer já. Às vezes, e com toda a razão, queixas. Ah, não sei o quê. O Unas está sempre a interromper as conversas. Então, juntei já aqui o Vítor, o Rafael Vieira e o Ricardo Ferreira, novos patronos Maluco Beleza, uns de um ano. O Vítor aumentou substancialmente a sua contribuição. Deve ser enganado. Depois eu digo qual é o valor que ele pôs aqui. E o Ricardo Ferreira tornou-se patrono também de 5 dólares. Podem ser patronos através do patreon.com.br malucobeleza podcast. Patronos logo de um ano. São 10 euros e são patronos durante um ano. Malta, vale a pena. Paula Tejando. Vai haver mais alguma longa-metragem de Agonada? Abraço a todos. Paula Tejando. Paula Tejando. Então. Adoro. Se vai haver mais alguma longa-metragem... Ou seja, ele foi simpático. Foi simpático. Vai haver o Estromo 3? Pois é. Que é aquela pergunta. Que já perguntaram. Sim, sim, sim. Imagina. Quando é que te vês livre dessa... Dessa... Não me vou ver livre. Do Estromo. Vou ter aqui o fazer. Já estava a pensar em gravá-lo este ano. Não sei o que aconteceu esta merda. Fodeu. Pou ano. Vamos a ver. Mas vai acontecer. Sim, sim, sim. Vai acontecer. E aquilo... Porque houve aí uns... Não sei se queres perguntar muito isto. Acho que não, não é? Não vais querer perguntar. Mas houve aí uns estresses, não é? Com a malta que fez o 1 e depois chatearam-se. Não, não. Está tudo controlado já. Está tudo controlado já. Sim, está tudo controlado já. Ah, ok. Então é possível ver a família toda... A família da gonada toda no 3? O mais difícil disso vai ser mesmo isso. Que é o pessoal está a trabalhar. Ah, o pessoal... É... Como é que se diz? A disponibilidade. Exatamente. Não tanto a vontade. Porque acabou a onda. Não há estresses. É mais a disponibilidade da malta toda. Sim. Ok. Mas sabe por quê? Isso foi de facto um estrondo. E está no YouTube? Ainda está lá. Ninguém tem o problema. Sim, não. Portanto, ainda hoje mal está a ver pela primeira vez o estrondo que é uma obra-prima da... É mesmo. Da sétima arte. É mesmo. Mas que é a puta da... É a puta da loucura. Isto aqui é... Um gajo ganha mais maturidade e mais técnica nas cenas e tudo e olha para trás e diz Foda-se, como é que isto bateu, meu? Que tu próprio não consegues explicar, não é? Como é que isto bateu na altura? Um gajo... É ofício, caralho. O estrondo 2 está melhor. O estrondo 1. Não, o que tens de constar é o 1. O 1 é que é mais puro. O 1 é que é mesmo a essência. Exatamente. Exatamente. Mas é isso que o pessoal gostava, estás a ver, sendo genuína. Mas sabes que a dificuldade também é essa, pá. Às vezes com a evolução tu ficas mais criterioso, começas a ter mais critério, começas a ter mais preocupação com os detalhes e depois isso pode estragar, lá está, esta essência. Por que aqui tu estavas a fazer isto? Não, não há guião, não há nada. Não há guião, é sempre preocupações contra a luz e tudo mal filmado e o som se apanha, apanha, se não apanha, não apanha. Mas só que esta merda funciona. Eu aqui rir isso, olha, tu vais ver. Eu vou pôr esta merda na boca, vais ver a câmera toda a tremer. Porque isto é improviso, estás a improviso, põe dá um bocadinho. Já vai dar. Ó, a câmera toda a tremer. Estás a ver, quando fizeres o 3, ele se quer se rir, vai cortar e vou fazer outra vez. Exatamente. E já se perdeu qualquer coisa. E não há câmara já pegar na mão, caralho, é uma merda. Deve ser. De condições. Mandar David ao Amazonas. Mas também não quero fazer os tromotriores de uma maneira demasiado profissional. Quero que tenha a cena amadora. Sim. Porque foi isso que me levou, portanto não vou estar aqui com merda. Às vezes o truque é procurar o erro, não é? Tipo, se isto der erro, deixa ficar. Sim. E não vamos estar obcecados pela perfeição. Porque eu acho que é isso que... Que é impossível, mesmo que eu não... Eu já te disse isto sem querer ser ofensivo, não é? Não é propriamente o meu estilo de humor. Sim. É pá, mas é impossível não rir a ver determinadas coisas. Não vejo isto. É claro que me vou rir, porque é impossível. Há cenas que são tão estúpidas, tão estúpidas. É pá, que me gaste. E tu não sabes porque é como estou. É pá, que me rir não sei porquê. É tal cena, comédia sem sentido, que eu fazia de antes. Era nonsense. É. E não podes perder isso. Não, nunca. Nunca. Bom, também não podemos perder aqui o fio à meada dos nossos patronos. Vamos então ao Pluto. Obrigado pelo maluco, beleza? Alexandre, o que é que não tem piada nenhuma? Um abraço. O que é que não tem piada nenhuma? Bem, eu vou pôr aqui... Está muito calor aqui dentro, não está? Estou fixe, até. Ou sou só eu que estou a sentir calor? Vou pôr aqui o ar-condicionado, posso pôr... Espera aí, eu vou lhe buscar. Mas diz, diz, responde. Respondeste. O que é que não tem piada nenhuma? Isso é uma boa pergunta. Estás a perguntar isso a um gajo que diz que o humor não tem limites, portanto, não sei. É pá. É pá, sei lá. O que é que não tem piada nenhuma? É pá, há coisas que não têm piada nenhuma. Então também. Ah, existe, existe muita merda que não tem piada. Ah, vou-te dizer uma coisa que não tem piada nenhuma. Eu vejo imagens. Só aqui um exemplo que... Eu vi imagens agora do atentado recente do tipo que andava com a Kalashnikov a matar. Foi em Viena, não foi? Foi em Viena. Sim. Sim, Áustria. Áustria, Viena de Áustria. Isso não tem piada nenhuma. É pá, não dá... É impossível fazer piada com um tipo que está a matar pessoas na rua indiscriminadamente. E há imagens disso. É pá, não se pode, não se pode. É pá, não se pode. É pá, não consigo. É grave. E quer fazer piadas com isso? Não, é... Enquanto pelo menos tiver... Não, pá, eu acho que não vou ter... Isso não tem piada nenhuma. Podem fazer... Não, claro. É uma questão de timing. Sim. Também. Não, vou reformular. Tu podes fazer piada logo a seguir, no dia a seguir. Sim. Percebes? Tu podes. Estás no teu direito. Eu não te vou proibir de... Eu é que não hages piada nenhuma. Já. Entendes? Ou seja, eu reservo no direito de não achar piada. Claro. E eu dou-te o direito de fazer as piadas que tu quiseres. O Roja também detesta o Moro Negro, por exemplo. Pronto. Exatamente. Pronto. E é o gosto de cada um. Eu não consigo... Pá, não consigo. Não consigo achar piada a ver pessoas a serem mortas de muitas maneiras e especialmente desta maneira. Não, isso nunca se deve achar piada. Eu acho. Agora, fazer uma piada sobre... Por exemplo, milhares de piadas do Bom Setembro. Sim, ou do Charlie Hebdo. Ou para caralho mesmo. O que for, sim, 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 sim. Há sempre aqueles ofendidos e caralho. Mas é uma questão de timing também. Não vai... Não aconteceu aquele do Charlie Hebdo ano. No dia a seguir não vai fazer logo um... É aquela de ser o too soon, não é? É demasiado cedo. E mesmo o too soon é... O que é que ele do soon? Porque às vezes também é uma piada. Isso é o palentrante. Exato. O too soon? Mas é... Eu percebo. Eu percebo. Agora, eu estou a responder a esta pergunta. Sim, sim. Eu acho que há coisas que não têm... Pá, há mesmo passado muito tempo, não sei se vou achar piada. Mas é a minha perceção pessoal. Não obrigo ninguém a não... Não, não. Tu não podes dizer isto. Claro que podes. Está a mandar piada. Se as pessoas se rirem, tudo bem. Se não se rirem, também não te... Mas é isso que mete nois nas pessoas. Ah, eu não gosto, não podes dizer. Não. Isso é que é errado. Isso é que é errado. Não, não gosto, respeito à tua opinião, mas vou dizê-la na mesma. Porque tem outras pessoas para ouvir. Claro. É possível. Sim, sem dúvida. Mas não, as pessoas que querem... Em todos os temas até, não é? Sim, em todos os temas. Em todos, em todos. As pessoas pensam que dizem, ah, não gosto, não vais poder dizer. Já. Não digo o caralho. Agora eu mais depressa para dizer então. Exatamente. Exatamente. Há só uma questão que é... Que é sensível, que é, por exemplo, sei lá. Imagina que... Vou dar aqui um exemplo muito estúpido. Atenção. Imagina que alguém, um familiar teu, tem uma doença... Bá, cancro. Sim. Eu sei que tem uma questão até sensível ao próprio gosto. O gosto não gosta dessas piadas. E eu vou gozar na tua cara, sabendo que tu estás incomodado, mas eu como tenho o direito de fazer piadas sobre o que quiser, vou gozar na tua cara... A não ser que a pessoa te peça... A menos que tu sintas... Saiba falar, olha, mano, eu tenho um familiar, não sei o que, importas-te... Pronto, não é problema, mano. Agora, se for um espetáculo meu... Claro, evidente, evidente. Mas imagina que eu pessoalizo. A mãe do Alexandre está com cancro. E agora não sei o que, não sei o que mais. Se pessoalizar, acho que é uma cena perigosa, estás a ver? Porque tu podes levar efetivamente a mal. Porquê é que estão a gozar com a minha mãe? Estás a ver? Ias curtir, mesmo sendo humorista. Mesmo tendo essa liberdade toda. É lixado isto, não é? É lixado, porque eu nunca estive nessa situação. Eu não sei o que é que é ter uma pessoa familiar com cancro. E há alguém a fazer piadas sobre isso. E tu passando mal e sabendo que a tua mãe está... Pronto, não está também num processo fixo. Porque há pessoas que levam isto de maneira diferente. Eu gosto com tudo. Mesmo com as doenças e tudo. A minha avó, por exemplo, tem Parkinson e Alzheimer. Estou sempre a fazer piadas dessa merda. Mesmo com ela lá e tudo. Mas tu sabes que ela está... Ela depois esquece. Mas estás a ver? É uma cena... Para mim também é essencial. É a minha avó. Foi ela também que me criou. Quando era puro e tudo. Tenho um grande amor por ela. Mas ela está à vontade com isso? Está à vontade. Pronto. Mas se ela não tivesse? Se ela não tivesse, não dizia. À frente dela. Ah, ok. À frente dela, não dizia. À frente dela, não dizias? Não. Mas não te sentirias mal em dizer? Não. Não. É pá, eu não sei se tinha essa coragem. Sabendo que a minha avó, a minha mãe... Eu acusava que a minha mãe tem cair. Não sei o que mais, não sei o que mais. E sabe que a tua mãe estava... Porque eu tentava passar uma mensagem em que apesar da situação ser uma merda, podemos sempre também rir-nos dela. Eu baixo isso. Mas se ela não achar graça. É pá, começou da minha mãe que me conhece. Não, não. Agora estás a imaginar a situação. É hipotético. Isto é tudo no campo das hipóteses. É lixado. Eu só dizia. Ah, mãe, não vais ao meu espetáculo. Não, mas depois... Pá, mas ela se... Não vai a dizer. Mãe. Mãe, não vais. Eu sei que também só tenho mais três dias de vida. Mas pronto, evita lá ir. Não vais. Nesses três dias... Falta um saco de químio ou vai para lá. Está a saber? Vais ficar cansada. Vais adormecer. Não vais curtir. Não vais curtir. Não vais curtir. Pois, eu percebo. Pá, eu percebo. É complicado, meu. Ora bem, como é que nós somos super chatos? Ninguém põe um super chat. Ninguém quer... Lá está. A malta que gosta do Alexandre. Unas nos trono 3. Unas nos... Ouves. Achas que eu posso fazer um câmbio? Acho. A fazer o quê? Que personagem é que eu podia fazer? Eu faço um câmbio na boa. Pensa bem. É uma coisa a pensar. Pensa bem. Olha. Não, para aí. Isso não podia ser. Pensa bem. Porquê? Ou podia. Eu nem sei o que é que é. Ou podia. Então? Os Gunas a passar numa festa... Reparem, sou o Rui Gunas. Não, eram os Gunas a passar numa festa. Não sou o Rui Gunas, não está bom. És, és, és. Estava no meu raciocínio, caralho. É o que eu te estava a dizer. Ah, pede desculpa. Os Gunões a passar numa festa popular, ouvem música, e o homem, o que é que está ali? E está tipo o Miguel Ángelo, e tu, a imitar o Rocha, estás a ver. Andava eu atrás dela. Com as botas do Rocha? Com as botas do Rocha. Eu só preciso saber que se o Rocha tem 41... E com este cabelo, tem que ser este. Este é o cabelo do Rocha há 20 anos. Já. Ah, se eu pudesse ter aquelas calças, porque as calças também são fortes. Porque a bota faz bom pandan com a calça. Sim. Andava eu atrás... E depois o Rocha apareceu ao lado. Que a paneleira do caralho, foda-se! Ah, espera aí. Ah, espera aí. Onde é que ele foda? E está aqui uma cena do caralho. Está feito. Entretanto, hashtag Unas nos Tronto 3. Já está. Está a acontecer. Tem que ser. Está a acontecer. Mas só com a pessoa... Só dessa forma, por favor. Só pode ser assim, então. Andava eu atrás dela. Só isto. Nem digo mais nada. O Miguel Ángelo, a gente arraja com um albino, ô caralho. Quem é que nós punhamos? Não sei. Bah, podia ser o próprio Miguel Ángelo. Será que ele alinhava? Será que ele pitava o cabelo outra vez? Como é que o Miguel Ángelo está neste momento? Está louco. Ah, não sei. Está acabado, se calhar. Não está nada. Não sei. Não faço ideia. Não está. E eu ouvia muito de Elfins. Curtias? Curtia. Era puto e eu ouvia. Na Bahia de Casca. É música dos... Não cantava destas. Na Bahia de Navio e os prisioneiros. Sou o Rolotem. E a Canção do Engate. Ah, mas a Canção do Engate não é de... Não tem várias variações. Sim, sim, sim. É pá, mas será que ele alinhava? Miguel Ángelo, isso era muito fora. Mas se calhar pintava-se também o cabelo do Nuno Guerreiro. Se calhar é parecido também com o Nuno Guerreiro. Exato. Vamos embora. Parece-me o Nuno Guerreiro, mano. Foda-se. Peraí, ele parece o Nuno Guerreiro. Não. Não sabes... Já viste como é que está o Nuno Guerreiro? Agora não. Ah, não sei. Mostra lá como é que está o Nuno Guerreiro agora. Tenho uma voz de caralho. Para mim, é um dos melhores bolsos. Indiscutível. 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 Mas vê como é que está o Nuno Guerreiro agora. Qual é a foto mais recente? É pá, é esta aqui. Achas como é que... Hã? O que é que tu achas? Pá, já não. Esta é outra pessoa. Os dentes estão mais fixos. Tapou a baliza. Era daqueles gás que bebia água e fazia... Mandava aqueles guichos. Mesmo sem querer. O problema é que... Sem querer... E se calhar já perdeu metade da voz que tinha por causa da... Será? Era o que estava no falseto. E é, o segredo... Ela ativava aquilo. Sim. E o ar saía por ali e fazia... E saía agudo. Se calhar era isso. Freddie Mercury tinha a voz que tinha por causa da ser no maxilar dele. Ele não queria... Não sei se será por causa disso. Ele nunca quis arranjar os dentes porque pensava que isso influenciava... Mas eu acho que não tinha nada a ver. Não, não, não. Porque a voz não depende da dentição. A voz depende da dentição, mas do range. Não. Não, e a forma como tu colocas a língua. Mais dentes, menos voz. Não, quanto muito é a articulação das palavras. Não sei. Mas se tu tens uma disposição diferente dos dentes na tua boca, a tua língua vai tocar lá e vai fazer outras coisas. Xéu Moreno, cacala-te. É lá falar língua-boca e o caralho. É, é estranho. Diz lá isso outra vez, não. Agora diz lá isso outra vez, mas com esta música. Se tu tiveres uma disposição diferente dos teus dentes, a língua toca. A língua toca, não liga. Em sitios diferentes. Vamos parar com isto. Eu sinto que estou a abusar, percebes? Estou a abusar-te. Não, e eu ainda vou. É que ainda precisa, mas vais. Que é ótimo. Sassi Pereire, Grande Alexandre, apenas uma pergunta. Continuamos a ter dois ou mais países no que diz respeito à promoção do humor. No Norte, mais empreendedores e dependentes de espetáculos e bares. E no Sul, onde a TV ainda facilita a vida dos humoristas lisboetas? Ui. A malta, eu não gosto muito de fazer esta divisão. É. Eu acho que os próprios humoristas não gostam muito que haja esta divisão. Mas o que é certo é que parece que é malta do Norte. É mais alto o suficiente neste aspecto, não é? Há pessoas e pessoas. Atenção. Eu continuo a dizer o que diz o Rocha e foi uma das merdas que também me incutiu. Foi. Há espaço para todos. Há espaço para todos. Não devia haver competição nenhuma, rivalidade nenhuma, nem nada dessas merdas. Opa, agora... Se no Norte são mais empreendedores e dependentes de espetáculos... Tu fazes sobretudo espetáculos no Norte. Sim. É a tua zona. Por um lado ou outro, está certo. Um bocadito. Eu acho que é um bocado isso. Eu acho sinceramente um bocado isso que acontece. Sim. Claro que a malta do Sul... Vamos lá que isso será honestos. A malta do Sul está mais próxima de onde tudo acontece em termos provisivos. Exato. Tu próprio tiveste a noção disso. Tiveste quando estavas a fazer o... Achas que a tua cara não é estranha. Sim. Epá, tu não fazias aquilo no Porto. Tinhas que ficar. Tinha que ficar. E vinha para cá. E vinhas. Portanto, é natural que a proximidade facilita o acesso à televisão. Fica-lhes mais barato. Se estivemos lá em Lisboa. Tudo. E o próprio contato. E a própria vida social. E tal. E coisa. Portanto, é natural que isso aconteça. Agora, o que é notável é que vocês no Norte não se queixam e empreendem e fazem. E têm o vosso próprio circuito. Não precisam do Sul para nada. Exatamente. Mas não queremos aqui criar nenhum tipo de divisões. Porque elas... Epá, eu acredito que não existem. Porque a malta dá-se toda. Bem. Pronto. Pelo menos que eu saiba. Não sei se há bifes. Sim. Eu até à data... Nunca tivés bifes com ninguém. Também não era aquilo que ias dizer, não é? Não, por acaso. Não tenho mesmo. Não tenho nenhum. O Edges. Olá aos dois. O Alexandre é um sucesso nas livestreams a Twitch. Já vamos falar sobre isto. Como começou essa aventura? E na tua opinião, qual o melhor dos e-sports e porquê o CS? Ora bem. Eu não fazia ideia que tu eras agarrado ao CS. Olha, eu só comecei a ficar agarrado ao CS. Esta quarentena. Nunca não tinha histórico nenhum de CS na tua vida? Na escola, na LAN... Lembras-te quando um ganho explicava... Não sei se fazias isso, mas nós lá em cima. Era torre, do baixo do braço... E as páginas lá no Partys. Lá no Partys. Pumba. Pega lá. Era isso que a gente fazia. E jogámos aquele CS mais antigo deles todos e o caralho e outras merdas. Agora, a cena da Twitch. Comecei há três meses. Procurem aí o Alexandre na Twitch. É o Alexandre Samos com a de 90. E não tenho que mudar essa merda. Porquê com a de 90? Ah pá, era o que estava disponível. Tentaste o 89, tentaste o 87. Não tem só com a de. Não dava. 1, 2, 3, 4, 5, ficou 90. E então, começou na quarentena. Começaste a jogar. E comecei a jogar há três meses na Twitch. Ah pá, mas é que eu não faço só isso. Eu estive, durante esses três meses, a tentar descobrir qual era o tema que me puxava views. O CS não era um deles. O pessoal acha piada com o jogo CS porque eu sou... São mortolas. São mortolas a jogar aquela merda. Claro. Mas tem que ir a ter as suas reações. Porque o fixe é que estás ali a janelinha. Olha, estão a streamar a Moleculeza. Estão a streamar? Estão. Moleculeza não, o não beleza. Venha à puta da massa. Mas como é que é isto? Olha, estão a streamar. Estás a ver? Espera, mas estão a streamar aquilo que nós estamos a fazer? Acho que sim. Com cautrização. Olha. São os meus moderadores. Portanto, nós estamos na Twitch. Nós estamos na tua Twitch. Olá pessoas da Twitch do Alexandre. Estamos aí, não sei como, mas pronto, espero que esteja a gostar. Portanto, isto é uma cena muito inception, não é? Nós estamos dentro da Twitch, não é? Foda-se. E está com alto feedback. Isto é muito estranho. O que eu estava a te dizer. Três meses e eu, então, descobri o tema que me estava a puxar para caralho. Há dias atingimos as 1800, tipo, às duas da manhã. Às duas da manhã, ter as 1800 pessoas a ver com três meses de Twitch é muito bom. O que é que eu comecei a fazer? Roast aos streamers e youtubers. Pego num vídeo deles e começo a cascá-los. E essa merda bate com foda. E jogos de terror. Com os teus, os chamados scarejumps, não é? Exato, sim. E a malta acha graça, muita graça. Aqui está a crescer boeta. Estamos a levar a malta para o teu canal de Twitch. Pessoal, idem para aqui para o YouTube. Exato, venham aqui para o YouTube. Só quem não tem YouTube em casa é que pode vir para a Twitch. Exato. Nós temos um canal também de Twitch. Temos que começar também a... A Twitch foi uma boa cena. Tem que ser. Temos que voltar. Não é, Marco? Temos que voltar a pôr lá no Twitch. O maluco, beleza. Tem que ser. E então, isto é uma coisa que tu fazes com corredoridade? Pai, às vezes, quatro vezes por semana, cinco. E é já uma obrigação? Sente-te essa obrigação? Ou é uma coisa que já é uma obrigação? Porque já é uma responsabilidade. Mas nem é só... Porque, tipo, ok, o dinheiro que eu ganho aqui na Twitch até é para eu ir comprar jogos... Opa, desculpa. Comprar jogos de terror. Fazer, às vezes, dar subs a pessoa que está-me a ver. Que eu faço aquela merda. Tenta não rir. O pessoal manda-me vídeos. Se eu me rir, tenho que dar uma sub. Ok. Faço essas merdas e o caralho. Estou ao fim e ao cabo. Estou à noite. E fazes isso sozinho. Não precisas de ninguém. Não, preciso. Os meus moderadores. Ok. Os meus moderadores estão sempre lá e têm-me ajudado para caralho mesmo. E... O que é que eu estava a dizer? Ah, à noite é quando eu faço. Por volta das 11h, 11h30. E só acabo para ir às 4h, 5h da manhã. 3h, 4h vezes por semana. É. 3h, 4h vezes por semana. Às vezes acabo mais cedo. Há dias que acabo mais cedo. Há dias... Tipo, às vezes não há material para ver e acabo mais cedo. Às vezes... É como se fosse... Isto é estranho dizer, mano. Que é... E não é clichê. Nem estou a chupar a pisar ninguém. É como se fosse uma família. Claro que é. Depois. Claro que é. Tu começas a ver o pessoal que já conheces. Já conheces. Já vais reconhecendo. A semana toda é aquela que não fosse uma família. Estás a ver? Sim, sim. Tanto os moderadores como o pessoal do chat e o caralho. É muito fixe. É muito fixe, pessoal. Depois dá para interagir ainda mais com o pessoal que está a ver contigo. Percebes? Encontraste aqui um cantinho para teres a tua família que te segue, não é? É mais uma plataforma para eu promover também os meus trabalhos e os meus espetáculos. Não tanto porque tu sejas provavelmente um gamer porque tu não és um gamer. É mais a graça das tuas reações Exato. No jogo a levar as grandes treias depois de 15 anos, não é? Sim, sim, sim. E tóxicos, às vezes. Exato. E as tuas reações os teus roasts a malta que tu queres e a malta não leva a mal os teus roasts. Até a data acho eu que não tive ninguém que o levasse a mal. Já fiz a um e esse foi muito poderoso porque ele tem um queixo do caralho e não tem o lábio de cima que até costumo dizer quando o deus lhe fez Ora, lábio de baixo Zau, 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 zau Lábio de cima Diz-me o que é que foi Antes esqueceu-se Esqueceu-se Mas tive-lhe a queimar para caralho e ele depois foi à minha stream Sim Comentou-lhe o caralho e foi na boia Pacífico E aí eu tenho que ver isso e o caralho, não sei o que Fiz Porque eu não estou ali Não há maldade, né? Não há maldade, percebes? É roast Olha, caralho E se mostrar que estás fodido pior, pior Aí estás fodido Leva-me a estorrada outra vez Muito bem É pá Pronto É o que é? E isto é direto Live Sem Sem edição nenhuma Portanto, é emissão direta Sim Com a Twitch Porque a Twitch tem essa particularidade Isto é o mais real possível E há alguns na madrugada Sim São duas da manhã na casa do Alexandre E está este homem a fazer isto Sim senhor Vamos prosseguir com perguntas Dos patronos Catetos Boa noite a todos Alexandre, quando nasce a criança? É aquela fotografia que nós estamos a ver há bocado É, não é? Eu costumo sempre me mandar aquela puta que é Não é uma criança, é um elefante A troma já está de fora É o que é Mas Não é Houve uma elefácea que eu vi-te treinar Sim Porquê que não viste os resultados logo? Não estavas para aí virado? Depois Mas tentaste Tentei, claro Não, eu estava a treinar E depois veio isto do Do confinamento Sim Ok E agora para retomar? Agora para retomar é que é o caralho Pois é Um gajo ainda engordou mais no confinamento Mais sedentário Qualquer merda A subir as escadas Já foste A mim por acaso Deu-me para perder peso Não me deu para Porque eu fui Continuo a ser regrado na comidinha Estás a ver? Porque isso é o essencial Deixei de fazer tanto exercício Voltei outra vez a fazer desporto Mas a comidinha é que é o segredo E tu não peças outra vez lá em casa Bumba, bumba Lá está A fazer stream Às quatro da manhã Acordas 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 a más horas Aí O que é que eu vou fazer para o almoço? Vou fazer umas chambres Tu cozinhas, Alexandre Fala-me disso Cozinho, mas é o básico Não cozinha Cozinho básico? Cozinho básico Sim Vamos às perguntas É melhor Vamos lá Então, Alexandre Qual achas que é a pior característica dos portugueses? Eu gosto destas perguntas profundas Embejosos É isso Estava a pensar exatamente nisso Embejosos para caralho Eu ainda Muito mais que gostem de ti Não me querem ver Por cima Mas sabes qual é a causa da inveja? Isto é recorrente este assunto E costuma dizer-se Ah, não é por acaso Que o Luís de Camões Pôs inveja Como a última palavra Que está nos Lusíadas E é uma característica do nosso povo Mas eu acho que tem a ver Mas convinha talvez Percebemos o porquê Eu acho que tem a ver Só com a falta de segurança Estás a ver Um gajo como é inseguro Tem receio que o outro Seja mais do que Tenha mais do que Do que Do que nós Estás a ver Se eu estou a ver A ter sucesso Eu como não tenho Porque estou inseguro Porque acho que Pronto Acho que não Não sou tão bom E não E não é E deveria ser mais valorizado A minha forma é invejar Estás a ver E dizer mal Para te rebaixar Eu acho que é por causa disso Não sei E depois quando eles veem Que não estão a rebaixar Pior ficam Pior ficam Ficam mais aseados ainda Mas nunca percebi isso Das pessoas Mas pronto Tem que haver tudo É o que eu digo Tem que haver tudo O tal equilíbrio É estúpido dizer isto Mas é o que é Eu não consigo perceber Porquê que outros países Não são Também não sabemos Os espanheiros Também são tão invejosos Como nós Não faço ideia Mas não sei pá Não sei Eu acho que Eu costumo dar este exemplo Enquanto por exemplo Nos Estados Unidos Tu vês O vizinho tem um ganda carro Estás a ver E em vez do vizinho Ficar invejoso Ele vai pensar Olha fixe Tem um ganda carro Vou trabalhar Para também ter um carro Igual a este Ou melhor Estás a ver Enquanto aqui é O foda-se o gajo Tem um ganda carro Está na droga Está na droga Está a vim de droga É bandar abaixo Estás a ver Eu acho que Aqui acontece também Principalmente em aldeias E tudo É Vamos às perguntas Temos aqui um super chat Oh super chat Então Unas Essa pergunta das piadas Devias fazer Ao Sinel de Cortes O rei do dito Do humor negro Que é O que se trata Um abraço para o Maluco Beleza E para o Zé dos Cães Zé dos Cães O que és o Zé dos Cães Sou o Zé dos Cães No Counter Strike Não sei esse É o teu nome Zé dos Cães é puteiro Em Ribeira 1 na trofa Estou a falar Do Zé dos Cães Do Maluco Beleza E vou lá E pago Porquê? O que é? Faço velocidade E muito lado Foda-se Era menos 60 paus Cada vez que ia lá Diz Zé dos Cães Zé dos Cães Fala-me disso Porquê Zé dos Cães? A espiada A espiada É mesmo Um nightclub Zé dos Cães Zé dos Cães Quero ver Zé dos Cães Não Ah é o contrário Acho capaz Zé dos Cães Mas chama-se mesmo Zé dos Cães Zé dos Cães Estou-te a dizer Há um sítio noturno Zé dos Cães Que se chama Zé dos Cães Olha Sabe como é que é o cartão? Tem a imagem Que é um gajo A baixar-se A chamar por Cães É um nightclub Zé dos Cães É ali ao bar E à frente do bar Tem uma lareira Que ele liga Não acende No inverno Cá está Olha Clube Zé dos Cães E estamos a falar De nível Qual é que é o nível? Num baixo também Também não é lá para cima Não Mas também não é É médio? Depende dos dias Ao fim de semana Vem o stock todo Como é que tu sabe? O quê? Hã? Oi? Não percebi Não, também não Ah Portanto Ouviste dizer, não é? Ouviste dizer Ele foi um amigo meu Portanto Zé dos Cães É um lugar de convívio masculino Com pessoas E feminino Sim, o feminino está lá Para conviver com o masculino Mas por que zona é esta? Aí não conheces Há cantinhos Por descobrir Há cantinhos Que ainda não descobres Deve estar a ser na VIP E então Zé dos Cães É onde? É em Ribeirão Ribeirão Na Trofa E já tens de dar garrafa Orelas O quê? Hã? Conheces? Como é que se chama? Não era a Vitória Não era a Vitória E tens de dar garrafa Ou não? Aquilo para Orelas Não estás a passar assim Tão depressa porquê? Claro Olha elas Olha, olha, olha Esta é uma das Os Olha a lareira Estás a ver? A lareira Espera aí Daquilo tem ar-condicionado E lareira Eu acho que é Não há muitos sítios no mundo E tem santinhos Com santinhos É cá fora E ao lado tem uma jaula Cheia de pitacilgos Cheia de passarinhos Que ela é caçadora também Acho eu É pá, vocês estão a ver A pérola que está aqui Portanto, tens um lugar De convívio De cavalheiros Com meninas Que estão Pronto E nightclub A antiga É um nightclub Não é preciso Não é preciso Que lá já é muito calor Tens outra coisa no colo Sim, sim Em vez do cobertor Tens o colinho É E tens santinhos Tens santinhos Cá fora Da parte de fora Cá fora Na entrada E o que é que tinhas mais? Pinta-silgo Uma jaula cheia de pássaros Uma jaula cheia de pássaros Mas também é discoteca Também é discoteca Ó, Zé dos Cães ali em baixo Zé dos Cães Zé dos Cães É o melhor nome de sempre Espetáculo Onde é que estou? Vou ali a Zé dos Cães É uma casa Já é muito antiga Já É muito Já era o tempo do Do meu pai Do teu pai Conhece também Toda a gente Toda a gente Toda a gente Toda aquela zona Esquece Zé dos Cães Trofa Sim Quando for a trofa Tem que ir à Zé dos Cães Pá, tem que ir Agora quer conhecer este sítio É no fim da Francinha Exatamente Cão com asas Olá, Unas e Alexandre Imagina que és Diretor criativo De Maluco Beleza Por um dia O que propunhas fazer? Como se isto fosse uma coisa Tu tens mais estrutura Se calhar Quer dizer Em termos de estúdio Tu não tens nenhum estúdio Já pensais em ter um estúdio Por acaso não As tuas cenas são mais sketches Sim Mas tu já tens uma estrutura Tens malta que te filma Tens uma Sim, sim Já tens uma mini empresa Até porque fazes vídeos Com muita regularidade Isto não é um amigo Que aparece lá de vez em quando Já tens um Tens a tua equipa Sim Mas vá Vamos responder então O que é que o Canco Asas te propõe É que tu és Diretor criativo De Maluco Beleza Por um dia Um dia O que é que fazias? Ora bem Eu contactava os Zé dos Cães Fazíamos uma missão Dos Zé dos Cães Como é lógico À beira da lareira À beira da lareira E pá Estamos a ouvir imagens Foda-se Era tão isto Com os microfones A lareira aqui no meio E estávamos aqui De conversa Acho que era Era qualquer coisa Era qualquer coisa Será que a malta A malta via isto? A malta via isto? Eu via Eu via isto Eu via 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 uma emissão Do Maluco Beleza Nos Zé dos Cães Pertence a Famalicão Tem razão Os Zé dos Cães Ah Sim Mas é na fronteira da trofe Alguém tornou-se membro Entretanto Não foi Maria? O Gonçalo Lourenço Muito obrigado É que também Uma outra forma De apoio ao Maluco Beleza É tornarem-se aderentes Do canal Ok? Todas as 3.244 pessoas É outra forma De tornarem apoiantes É sendo aderentes Do canal Ou Sendo patronos Eu não sei se Entretanto apareceram mais patronos Já agora subscrevam O nosso canal do Youtube Porque está quase Nos 460 mil Ok Muito bem 560 mil E já agora Vou agradecer Ao Diogo Carrilho Ao Cospes Ou Engoles Ok Ao Sara Araújo Ao Vítor Esteves Ao Fabián Ferreira Ao Diogo Camponês Ao João Dias Ao Vítor E ao Rafael Vieira É pá Há muita gente A subscrever Esta nova modalidade De patronagem Durante um ano É que Fica um preço fixe É um valor São 10 euros E é logo um ano De apoio ao Maluco Beleza O que nos permite Fazer novidades Nomeadamente Desculpa Deixando fazer aqui Esta promoção Mas em breve Vamos ter um canal Com clipes Dos melhores momentos Dos live shows Vamos ter aqui Alguém Que vai tratar disto E isto já é decorrente Desta nossa capacidade Também de fazermos Mais conteúdos Portanto O segmento Não sei qual será O segmento Que vamos retirar Da nossa conversa Segar é este O Zé dos Cães Talvez Não sei Abraço para o Conas Do Alex E para o Unas Eu vou dizer uma coisa Este Pedro Tu conheces este Pedro É um gajo Que vê a minha stream E chama-te Conas Isto porque é Mar Eu tenho uma história Do caralho com ele Estava a fazer o patrocínio Lá Na Twitch Estavas a fazer o patrocínio Como? Estavas a Estavas no site Estavas no site Da Da Sim E estava na roleta Ele assim Oh Mete 20 aqui 15 no verde E o resto Noutro número E ele Ele aí Oh bro Não sei o que Vou pôr o que tu disseste Mas não vou pôr 15 no verde Que essa merda nunca sai Mas olha Se sair eu chope-te a pizza Cuidado com o que dizes Pois é Saiu o verde Saiu o verde E quando sai o verde O que é que te passa pela cabeça? Começou-me logo a beber os maxilares E o caralho Começou tipo Porquê que eu falei Porquê que Mas foi um bom momento Mas o Pedro reclamou depois Que tu fosses É que se eu fosse o Pedro Não para de falar nisso E está no seu direito Está Está porque está registado Porque está registado Ele pode usar isso em tribunal Ele pode pôr um acesso Pode pôr um processo em tribunal Olha desculpa Olha desculpa Tenho aqui o registro Ele disse que Me chupava a pizza Está aqui E ele ainda não me chupou Pois é E o juiz vai dizer Alexandre Santos Tem que pagar uma multa Não sei quantos Ou Ou chupar A pizza Vamos a ver Pode ser que se esqueça Não me parece Isso não vai acontecer Alexandre Eu sou o Pedro Não me esqueci Vou usar pelo melhor Oh Alberto Oliveira Muito obrigado Obrigada Alberto Bem vindo Bem vindo A Opoio ao Maluco Beleza És um aderente do canal O Maluco Beleza E temos mais E então João Soares Oh João Soares Alex Sempre vamos jantar sexta Unas Pergunta-lhe se ele já perdeu a velha Grande abraço aos dois Saudades Alex Isto é todo uns termos Isto é meu amigo já também E obrigado ao Leandro Obrigado ao Leandro Bem vindo Bem vindo Leandro Muito obrigado Obrigado Fala-me então da velha O que é que é isto A velha mania de levar no cu Sabes que comia Já perdeu esta velha Já perdeu esta velha Qual velha A velha mania de levar no cu Ora aí está Está do caralho Está do caralho Isto bem dispõe Não ofende ninguém E bem E é isto Boa 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 dica Sim senhor Complexo caralho Ora bem Então Vamos ao olho redondo Olá tribo e Alexandre Se tivessem de dar um conselho Atenção Qual daria eu E porquê Atenção E o conselho está bem escrito Então estamos a falar de um conselho mesmo É um conselho É um conselho Temos freguesias Temos institutos e um conselho Eu dava o conselho Eu se pudesse dar conselhos Dava o conselho de Oeiras Mas dar assim ao desbarato Dava porque acho que o conselho de Oeiras É um grande conselho Ah ok Ofrecias Ofrecia Porque o conselho Acho que o melhor conselho do país É o conselho do Oeiras E eu acho que as coisas boas É que tem que ser dadas Não são as coisas más Quando nós damos uma coisa má Eu estou a inventar isto Enquanto estou a falar Atenção E nem sempre bem Se vou argumentar isto até ao fim Mas cá vai Agora que entrei nisto Eu não vou oferecer um conselho Que não vale a pena Sempre há conselhos Que não valem muita pena Eu não quero ser ofensivo Mas por exemplo Eu sei por exemplo O conselho da Trofe De Flamalicão Valem a pena Porque tem o José dos Cães Sim São bons conselhos Mas o conselho da Oeiras Para mim é o melhor conselho Eu a dar Dava o melhor conselho Que eu conheço Que é o da Oeiras É a minha resposta Aí tu davas o melhor Eu dava o melhor Se eu for por aí Tinha que dar a Vila do Conde Achas que é o melhor conselho Eu gosto Porquê? E a Terra de Natal Sim, mas há aí uma ligação Praia Praia As pessoas O que é que o conselho O teu conselho O conselho Vila do Conde Qual a localidade Porto Não Nascheste mesmo Na Vila do Conde Ou próximo Na freguesia De Vila do Conde Qual a freguesia A localidade de Vairão Pronto, é isso A localidade de Vairão Vila do Conde Sim O que é que o Vila do Conde Tem de extraordinário Para ser um bom conselho Para ser o melhor conselho Não é só o facto Deis lá no SID Ah, agora que lixa com esta Tem lá Não, tem tudo lá Temos o Cine Teatro Caralho Cine Teatro Cine Teatro Tu dizes Cine Teatro Eu digo Cine Teatro Cine Teatro Ah, ok Eu digo Cine Teatro Cine Teatro Eu gosto de poupar Como é que tu dirias, Maria? Dirias Cine Teatro Ou Cine Teatro Eu digo Cine Teatro Como é que tu dirias, Maria? Dirias, Maria? Dirias Cine Teatro Cine Teatro Bom, cá, estás a perguntar A Lisboeta, caralho Ó, Catarina Como é que se dizem Guimarães? Catarina, como é que se dizem Guimarães Cine Teatro? Como? Cine Não, como? Como? Cine Também é, vou para o Cine Eu disse Cine Tu é que tu não ouviste Cine Númeras de cá E este ruído aqui O carro estava fedido Desde o início Mas é Cine Teatro Porque tu disseste Cine Sempre disseste Cine Sempre disseste Eu disse Então tem um Cine Teatro E mais Temos o Tribunal Temos O que é que foi? Temos a Gunada Ah Temos Gunões Pronto, ok Caxinas Ok Ok Temos o Eusébios Ok Ok, ok Ok Tu dirias que Temos Bairão Tu dirias que Vida de Conde É o epicentro da Gunada? Não Não Onde é que é a fonte? Se fôssemos à fonte da Gunada Onde é que saem os Gunos? É deixar esta pergunta, não é? Tem que haver um Gaia 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 Há alguma freguesia em particular Que eu não conheço muito bem Não sei Isso já não sei Em que tu aproximas esta freguesia E começa Ih pá Esteve É aqui que eles saem Porto e Gaia Porto e Gaia É Rassudos Quando apanha com muita Gunada Exatamente Apanha com muita Gunada Ok Está bem Pronto Certo Vamos acreditar que sim Eu diria que o Eiras Tem um conjunto De Não vou estar aqui também A fazer uma grande promoção ao Eiras Também Não ganho nada com isso Mas Para mim Eu a dar Era o Eiras A tentar responder à pergunta Que nos fizeram Entretanto Estou a ver aqui muitos superfetos Sim Porque passámos aqui um do Freitas Então Que diz Boas aos dois Alex como seria um host Ao Rui Sou o teu sub na Twitch Agora só falta Eu ser o do Rui Oh Freitas O que é que estás à espera Freitas O que é que estás à espera Freitas Do Paulo O Paulo Silva Unas Essa pergunta Não Já foi feito Já foi feito Já foi feito Então Freitas Eu ainda há pouco fiz Disse-lhe Que ele era Ali o Fernando Rocha Acho que até o Nem foi bem Roast Não Eu costumo ser mais agressivo És muito mais agressivo É um bocado Sabes que um dia vai ter que acontecer isso Vai ter que acontecer um roast Isto pode parecer um bocadinho presunçoso Estar a dizer isto Mas eu tenho tanto material para ser gozado Tanto mas tanto Mas tinha que escavar Não tens que escavar muito Não Não tens que escavar Eu já faço coisas desde 96 Estás a ver Eu já fiz tanta coisa Tanta merda Tanta cena boa Tanta cena má Tanta cena muito má Que é tão fácil Pegarem Estão-me a buscar Portanto isso Mais cedo ou mais tarde Tu vais ter que ir lá Aceitavas fazer um roast Fazer parte da Claro Até preocupou o ano Até vou já anunciar isto Atenção Para tudo Não há nada a parar Mas pronto Para Para o ano Eu faço 25 anos de carreira Já se pode dizer que é carreira Parabéns Rui Que é gay A malta que não gosta Carreira é muito presunçoso Foda-se é carreira É mesmo carreira Estou há 25 anos no business É bué Propos para ti 25 anos é bué Propos para ti Estás aqui à bué Respect 26 anos a fazer televisão Sou 26 anos a fazer É bué Então Epá Muito possivelmente Eu vou ter que pontuar isto com uma cena qualquer Com um roast Isso é que era Eu acho que era brutal E tu aceitas Eu aceito na boa Então tu já estás convocado A fazer um roast Começa já a pensar Se bem que esta piada já é tu Esta do Fernando Rocha Guarda Depois pesquisa O que eu fiz ao Castelo Branco também Ah sim Também fizeste ao Castelo Branco Fiz E correto Bem Acho que há aí uma pergunta qualquer sobre isso Fui agressivo para caralho Tu tranquilo com o Castelo Branco Sim Ou se tem feito coisas juntos Não tem Só fiz um direto Ah Mas quem é que te contou? Não porque eu vi Eu sei que ele te convida Para uma cena qualquer Não Direto qualquer Agora tudo aquilo que tu fazes Aquelas tuas idas a Nova York Três vezes por mês Não sei Contaram-me Tu costumas ir lá a Nova York Ter com o Castelo Branco Ainda está lá ou não está? Eu acho que sim Não sei Um amigo meu disse Sim Então O que é que íamos fazer? Ah íamos dizer Obrigado às pessoas Há aqui mais coisas sim João Dias que é Está no nível 3 neste momento Nível 3? Ele 3 Obrigado Tem direito ao livro não tem? Tem direito ao livro Tem direito ao livro Então temos que lhe mandar o livro Temos que lhe mandar o livro E o Paulo Silva Muito obrigado E o Unas Conhece a Ana Cacho Ok isto quer me parecer Que é uma piada qualquer Há aqui no marco Há aqui no marco Eu caí nesta Conheces a Ana Cacho? Espera aí A velha é a velha Maria Lvanco Ana Cacho Bom cá vai né Vocês querem Querem que eu caia nisto né Querem muito não querem? Querem ou não querem? Eu vou fazer essa pergunta Querem ou não querem? Digam lá Digam lá que sim É aí que eu quero ver o YouTube a bombar Para o Paulo Para o Paulo ver a resposta depois Ah pois Então vá Então quem é a Ana Cacho? Ana Cacho Paulo É que isto é bem infantil meu Oh pá Mas é isso que tem que ir Mas tem graça Estás a ver Isto é bem infantil E eu quando caí esta merda na Twitch Mano eu grisei-me para caralho É que não é Ana Cacho É Ana Cacho Paulo Não é do caralho Eu conheces Ana Cacho? Ana Cacho Que é Ana Cacho caralho Eu assim na Twitch Ana Cacho Paulo E eu E foda-se É muito bem É muito bem sacado Ana Cacho Paulo Depois tem gajos que mudam o nome Tu és obrigado a dizer o nome do pessoal Ah mas isso também eu tenho aqui no Não é? Houve um que é o Ice Ice De gelo Sim Wall Ice Wall O de parede E o come Ice Wall 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 São os trucadentes Ninja das Caldas Boas equipas malopeleza Grande Guna Dilema para todos Preferiam tirar as sobrancelhas a cera Ou fumar pelos do meio das nádegas Não o vosso Arrancados no fim de um dia de trabalho Beijos e abraços Alexandre manda um beijinho à doutora Eva Para lhe animar o dia Temos a dentista em comum Oh beijinho para a doutora Eva A doutora Eva é uma dentista É uma dentista Gosto destes desafios Porque isto permite Dar-nos autorização para sermos estúpidos e parvos Eu gostei da promenor dele Arrancados no fim de um dia de trabalho Sim Porque não é Repara Eu acho que os pelos no meio das nádegas Já podemos considerar pintelhos ou não? Porque é aquele pelo que não é pintelho Olha eu fumei dos dois já Foi uma das consequências Tu fumaste pintelhos E cabelos das nádegas Então se queres a melhor pessoa para falar sobre isto Qual é que é a diferença Entre fumar um Sentes diferente O travezinho é diferente? Não É o cheiro que incomoda Mas é o mesmo cheiro? É um cheiro diferente? É cheiro a pôr queimado Mas arde igual Tu aconselhares-me Uma brocazinha de pintelho Uma brocazinha de... Vai dar ao mesmo Vai dar ao mesmo? Vai dar ao mesmo Tens de ter cuidado com os pintelhos Porque tu ao puxares Com o meu filtro em S Pode virar algum para a garganta Exato Porque o pintelho é finito O pintelho pela sua fisionomia Entrem-se e não saem O pintelho do cu Dirias que é mais fácil de... Depende Porque eu recordo que isso foi matemática na nossa primeira conversa Tu és um gajo com muito pelo na nada Tinha Muitos Já os fumaste todos Não, mas já levou-o com uma camada de laser Ah é? Fala-me disso É Centro laser matuzinhos Não sabes quem é a Catarina Jacob? Não A Girimar Jacob Sim Giras todos os dias Pronto É ela É ela que... Omar, vou-te dizer uma coisa Eu quando fui lá Ela vai-te ao rabo Foi-me ao rabo Mas espera, mas já vais ver quem é que ela é Eu não me importava se calhar que ela fosse... É, a Catarina Jacob Vê lá e quem é a Catarina Jacob Ela teve que... Eu não chego lá Lá no... No rio, não é? Sim Na Ranhura É Omar É essa Há muita gente que não se importaria de... Se calhar abrir o rabo à... A Jacob Ah, mas não abriu Não, a Jacob abriu o rabo Ah A Jacob não abriu o rabo Ela é que te abriu o rabo a ti Sim Corona time É E então tiveste a chamada depilação integral? Foi Foi E ela teve que passar a lámina lá no meio e tudo A lámina? Porque tinha muito, não é? Tinha que... Isso é perigosíssimo É muito E faz muitas cócegas E eu não estava a conseguir, meu Eu mal senti a mão dela Tipo para abrir caminho Aham Fechava logo, mano É automático É automático É automático Não conseguia Aqui não Aqui não entra nada Tive um pôr de quatro Eu sei o que isso é Estava a vir imagens Porque eu já fiz isso Eu não tive foi a Jacob a fazer isto Tive foi o Nuneiro A fazer a reportagem O Marco a filmar E uma brasileira querida Pronto Que era a... Como é que ela se chama? A Ivone A Eunice A Eunice Sim Tem que ir à manutenção Isto foi a propósito do quê? Olha, mas olha uma coisa Sim, mas olha uma coisa É o dilema As sobrancelhas Rapar as sobrancelhas Já lá vamos, sim Mas é aquela coisa Ah, se fosse a Catarina Jacob Mano, tu não ganhas tesão Pois, porque estás tão preocupado Em... Em... Dói E dói Pois, porque dói E é Laser não Não dói assim muito Eu não fui a laser Eu fui a cera Ai... O que? No meio do olho? Não... Isto? Ah, sim, Alexandre E aí não é aí que dói mais Não dói mais é nas virilhas Eu já fiz as virilhas E doeu um pouco Com cera? Sim A mim doeu... Não vale a pena Não, não queremos isso agora Não vamos Não vamos Não vale a pena Já vimos isto Um dia eu farto-me de dir isto Eu não sei porque é como Estás a ver Não é a Jacob É uma querida Sim, sim Isto é o Marco Que está aqui a pressionar Ó Marco Não vamos fazer isto Isto é já o depois Isto é... Tira, tira Tira Vá, acabou Eu fui o que eu estava a dizer Nessa altura Tira, tira, tira Não tiveste medo De cera Vou ter um bocado dos tomates E arrancasse-te Não, eu tinha Eu depositei toda a minha confiança Nas mãos da profissional Porque ela sabia que Se houvesse ali uma Pá, um pedaço de cera Que fosse para... Quantas vezes te lavaste no bidé? Bastantes Porque põe-se uma sensação Muito agradável É Essa é que é essa É que o pós-operatório Sim É bom É, é muito bom Vamos falar da Prozis Ok Só para descobrir O que é Prozis Não vale a pena dizer Sim, nós sabemos Mas na verdade É importante dizer Que existe muito mais Do que snacks Suplementos Existe tecnologia na Prozis Então qual é a novidade Que quer destacar? Então olha Quero destacar este relógio Que tenho aqui Smartwatch Ok Que está disponível No site Se forem lá à procura E também temos estes fones Que são sem fios Deixa lá ver Eu não estou a ver aqui A imagem final Se puderes mostrar Porque eu... Ai, é noise cancelling Vê lá, Marco Ai, são sons extraordinários Já experimentaste? São estes São muito bons São muito bons Noise cancelling Muito bons E entretanto... Estão aqui 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 Carrega-se Pronto Exato E são assim Olha Então um preço espetacular Vocês pesquisem A sério Pesquisem Ah, o Unes está sempre a fazer publicidade Já chateia Mas vocês não conhecem Vão lá e investiguem Garanto-vos que os produtos São de qualidade O Marco Que é o gajo das tecnologias Muito mais balizado Para falar sobre estas coisas Do que eu Já experimentou alguns Alguns artigos E subscreve Que a relação Preço-qualidade É muito aceitável E se usarem cupom Nas 10 Têm 10% de desconto Portanto aí já vale a pena Sobre estes valores E atenção Isto é muito importante Se fizerem compras Até ao próximo dia 15 Habilitam-se a ganhar Uma fritadeira Isto é rigorosamente verdade Fritadeira Daquelas sem óleo Estás a ver que Ah, isso é ótimo Podes fritar Podes fritar sem óleo E eles têm isso Procure lá em fritadeira Portanto quem usar o cupom Vai ser feito um sorteio Até dia 15 E habilita-se a ganhar Pá, isto nunca se sabe Lá está Pá, isto é sem biscas Sem biscas Sem biscas Ou então se quiserem Compram E aproveitam os 10% de desconto Mas ok É sem biscas Mas é saudável Portanto podes fritar De forma saudável E eu já experimentei É de facto uma máquina do Caraças E ainda por cima São giras É pá Batata doce aí Pois Batata doce é capaz de dar É capaz de dar Claro, é só pôr Não é, na verdade É capaz de dar Um ingrediente Pá, super Normalmente a batata doce frita Fica com muito óleo E aqui Aqui não há óleo E pá, ainda por cima A máquina é linda Pá, fica bem qualquer E é super Será um ar Air fryer Muito fixe Air fryer crisp E só E só Importante também dizer Que a minha iluminação De hoje Está a ser patrocinada Pela Proses Então, eu aqui não estou a ver Pera, pera, vou-te mostrar Ah, eu não conheço a saúde Olha só este candeeiro Oh, da Proses Não, não, repara Eu estou mega fã Porque isto dá para mudar Porque ele carrega Não, não, dá para mudar A temperatura de cor É muita coisa a acontecer Só neste candeeiro É pá, o que é que está a acontecer Com a Proses Isto está a dar a ganhar um E é gira todos os dias E dá para carregar o telemóvel Dá para carregar o telemóvel É incrível Pá, mas de repente Parece as televendas, olha É pá, mas repara Mas são coisas boas Pá, nós temos que as promover E a malta não tem ideia A malta fala Ah, a Proses É só Aqui é só a boteiga de amendoim É muito mais do que isso, meus amigos Eles entregam agora Passado Super flexível Estás a falar Tio Ah, não E E pá, estão com uma modalidade De entrega Creio que só acontece em Lisboa e no Porto Pá, é de duas horas Tipo, em duas horas já entregam Estão a experimentar isso Já é possível E um dia vão experimentar isso Um dia vão experimentar Fazer uma encomenda E ver se chega cá em duas horas É espetacular Não te estou a ouvir Mas sim Usem o cupão UNAS10 Abalhem-se a ganhar a fritadeira Têm 10% de desconto E ainda têm ofertas A partir de 35 euros Portanto, vale a pena usar o cupão UNAS10 Portanto Ainda há muitas É muito preconceito Em relação à Prozis E eu sei que é motivo de gozo Prozis Porque houve muita gente A fazer promoção à Prozis Mas é que É uma empresa portuguesa E tem produtos De altíssima qualidade Preços Fiches E acho que temos que aproveitar E estamos a apoiar Naturalmente Temos também a apoiar a Prozis O que estás a fazer, Marco? Eu estou-te a ver Estás a fazer sinais Fazer sinais, está Está aqui a mostrar coisas Mais Então vá Mais coisas Até porque já estamos Com uma hora e meia de emissão Uma hora e meia Ninja das Caldas Já passou uma hora e meia Não Ah, isto já fizemos Nós começámos mais tarde Ah, ok Ah, é verdade Vocês não responderam isto O que é que preferem? Ah, sim Sobrancelhas ou fumar os pintelhos? Fumar os pintelhos Eu vou ser muito honesto Eu não fiz nenhuma coisa e nem outra Eu acho que tirar aqui as A sobrancelha Para além da dor Que deve ser fodido Demora muito a crescer Demora muito a crescer Que é o que acontece A partir dos 40 anos Tudo demora a crescer Pois Ah, está a chegar Portanto, eu fumava os pintelhos Agora Estamos a falar de outros pintelhos De outra pessoa Eu posso escolher a pessoa? Podes Podes Tens aí o teu telemão Era o meu já pôs Aquilo não diz Eu posso escolher a pessoa Tu a quem é que escolhias? Os pintelhos de quem? Catarina Jacob Eu ia pedir essa Então vou Para isso Fumava os pintelhos da minha mulher Olha Se ela os tivesse Bom, então Tambavo, mano Foda-se Alguém vai levar na cabeça Conte-lhe Eu não digo estas merdas Eu rependo-me sempre Eu peço desculpa Miss Panamá Peço desculpa Marco Cunha Pergunta Não me está a precisar falar Diz-te tu, Maria Que é muitas palavras Alexandre Santos Já tinha sido patrona há uns anos E agora voltei Para vos agradecer A companhia Principalmente Durante estes tempos conturbados De pandemia e teletrabalho Agora a pergunta Para quando um roast Ao Alexandre Santos? Ah, também mereces Porque queria ver as tuas respostas no fim A destruir completamente a malta A tua intervenção no roast Do Castelo Branco e do Rocha Foi demais Abraço a todos Não esquecendo Do Marco, Maria, Catarina E Monstros do Car Muito obrigado Muito obrigado, Marco Tu é um formato que tu curtes O roast Por acaso curto Curto muito Agora Com um roast a mim Eu acho que tenho que ter E há mais anos Mais anos de carreira Sim Não faz sentido Darem-me roast Tipo Já Preciso de muito mais A malta tem que perceber Também um bocadinho O conceito do roast O roast é uma homenagem É uma homenagem Exatamente E as homenagens Não é que tu não tenhas o teu valor E obviamente Sim, sim, sim Mas há aqui um fator Que é o fator de tempo Tem que ser alguém que Já tenha assim um passado Lá está para escavar Tu em 1987 Fizeste isto Estás a ver? E no teu caso ainda não passaram anos suficientes Para teres esse histórico Se bem que já há muitas coisinhas boas Para se pegar Há muita coisa Na televisão E por aí fora Ok, então vamos a mais uma ou duas perguntas Desta emissão Que está a correr muito bem no Youtube Há muita gente a ver isto Há muita gente a ver isto no Youtube Espetáculo E As perguntas dos patronos Guarda lá Temos aqui Ah, o porco sensual Diz O nosso não está muito bom Por isso é que Dois cabos lixados Temos que trocar Está tudo lixado Ok Pronto É por isto que veio o dinheiro Precisamos de patronos Precisamos de patronos Agora Pergunto se há futuras aparições tuas Nesse conteúdo Host É o porquê de não haver mais Ah, e o porquê de não haver mais E de forma regular Já que tenho a ideia De que foi um sucesso Porquê que não há mais? Porquê que não há mais? Agora não há nada É porque também isto aqui Tem que ser feito Senão o pessoal É se cansar também do rosto E não temos Temos muitos artistas Temos Mas Se começamos a fazer todos os meses Sim, banaliza-se E não é uma coisa especial Passa a ser uma cena Sim É mais um É mais um É mais um Exato E para já Não tenho mais nenhuma participação No rosto O que é que te correu melhor? Correu-te melhor o do Castelo Branco Ou o que fizeste do outro? O primeiro que eu fiz Foi o do Rocha O Rocha Sentia-se que o do Rocha Estava ainda um bocadito Estás a ver? A medo A medo No Castelo Branco Já fico mais à vontade Foste com os pés juntos Foi É Eu não me recordo se Eu acho que não vi Não, não vi Eu não vi Dá para ver a primeira piada? Só a primeira piada? A tua entrada? Foi com a pipoca a ser Muito parecida com o Dornal Tinho E nem é só pelas mãos no cu É mesmo pela tromba também Há coisas que o dinheiro não compra, não é? Ana, tu já editaste livros Um dos teus livros chama-se Quem deu um cunho A cena fixe disto É que no roast é permitido ler Não é? Ninguém Os textos já estão feitos Os textos já estão feitos É só mesmo chegar ali e debitar Muito bem Quem quiser ver Está disponível também o roast No YouTube E o Canhoto pergunta Se és católico Não Não Porque senão ele ia engatar a puta Que é Deixo-me ir-te ao cu Pelo amor de Deus Já tinhas essa preparada Não tinhas? É já antigo Essa gente Mas funciona sempre bem Mas funciona sempre bem A pergunta que ninguém quer calar Olá a todos Alexandre Agora que a Dark Studios e o Ruben Estão de volta em grande Com Em Nome da Lei Episódio 2 Para quando Já está Estão de 3 Já fizemos esta Esta pergunta Ruben Branco A comédia serve para deixar as pessoas animadas Mas não tens medo que o teu aspecto O teu aspecto Diviria-te isso E acaba por deixar as pessoas desconfortáveis Mal que não percebes Porque o Ruben Branco É o Ruben Branco Quem és tu Ruben Branco? Eu falo de aspecto Não é de foder Mas é que ele faz esta pergunta Como se fosse uma coisa séria A comédia serve para deixar as pessoas animadas Não tens medo que o teu aspecto dificulte isso E acaba por deixar as pessoas desconfortáveis Que filha da puta Ai o caralho Por acaso o humor desconforto é também É a área dele Que ele faz muito o humor do desconforto Que a malta fica Ele ataca mesmo Foda-se É pesado Ele disse isto Ele ainda está lá em cima Ainda está lá em cima Ruben Acho que vou Estou cá para baixo Não Ou está em Vila de Conde Ou Dá-me dar uma ideia Eu sei que ele estava em Santa Maria da Feira Ou perto Agora não sei se ele veio para Vila de Conde Eu acho que não Mas acho que está em Lisboa Lá está Nós estamos a falar Ele é alguém daqui Que foi lá para cima Porque lá cima é que está o Estás a ver que é que está o É a namorada É a namorada Também isso Ah essa foi a principal razão Claro Ah tu queres ver-me aqui com uma tanga Não Ah tu que dizes Tu que dizes Muito bem Meus amigos estamos quase a finalizar a nossa emissão Não sei antes agradecer aqui ao Vitor Silva A contribuição de 5 libras Boas noites maluco beleza Passaram a minha pergunta à frente no Patreon E vou ficar de dúvida Abraço a todos Então Vitor Silva O que é que o Vitor se perguntou? Espera aí O que é que o Vitor perguntou? Vamos perguntar Vamos Oh Vitor Vamos resolver isto Vitor Se passámos à frente foi por Foi sem querer Foi sem querer Vitor 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 Caralhos É difícil responder a isto Mas bem a outra Bem a outra Se quer era ele pôs lá atrás Se quer era ele pôs e repetiu Exato Vitor Silva Vitor Silva Vitor 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 Não Vitor Silva Ah Vitor Não Essa pergunta O que é que se responde a reticências? Não sei Será um e depois? E agora? O que é que se vai passar agora? Não 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 sei Vitor Ele deve ser um enrabo a curiosos Então nos vai fazer perguntar isto Então o que é que é? O que é que é? É Muito bem Vamos finalizar esta nossa emissão do Maluco Beleza com Alexandre Santos 3ª participação Fui-vos tronto 3 Peço desculpa Sei que foi fraca Mas eu ainda não juntei E mais uma vez reforçar que tem espetáculo em dezembro dia 18 Não te esqueças Dia 18 E os bilhetes estão à venda aqui na Ticket Line por exemplo Dia 14 de novembro no Europarque em Santa Maria da Feira E isso também é muito importante Há cartazes disso? Ou não há cartazes disso? Há Procura lá aí Alexandre Santos Como é que diz lá? Basta Parece logo Desculpa Foda-se Tem nome o teu espetáculo ou não? Sei lá É sei lá É um grande nome É Alexandre Santos Foda Não mas não podia ter o nome Sei lá Será esta? Pesquisa no Ticket Line sim Ticket Line Sim Aqui pera Já agora podemos o cartaz Não há de fonte Não há de procurar Hora procurar ali no Ticket Line Vai a Ticket Line e põe Alexandre Santos Alexandre Santos Vai lá Alexandre É que se cá tem nome tu não sabes Se cá tem nome tu não sabes Se cá tem o nome É está desculpado mais da Barra da Praia Desculpa Desculpa Desculparei Cá está Tem Não Não diz É a última Alexandre Santos Alexandre Santos Não não Está demais o Barra da Praia Está demais o Barra da Praia Isto é uma frase tua? É a do estronde Ah sim Vamos abrir Então é isso Tem um nome o teu espetáculo Está demais o Barra da Praia Está demais o Barra da Praia Muito bem Santa Maria da Feira Atenção Dia 24 Não 14 Espera Dia 14 de novembro No Aeroparque É isso Maria é contigo O fim final Com muita pena Bom Sim já estamos a chegar mesmo ao fim Mas antes de mais Dizer que tem que vir aqui ao nosso canal Subscrever o nosso canal Porque estamos mesmo perto dos 460 mil subscritores Vai acontecer Vai Muito obrigada a toda a gente que está desse lado Muito obrigada a todos os patronos Todos os apoiantes do Maluco Beleza E temos aqui muito conteúdo Joana Paes de Brito Grande atriz Terceira parte Têm que ver mesmo esta conversa Temos também Conversa com o Fernando Ribeiro Grande Fernando Ribeiro Grande metal aqui em peso E ontem com o Camilo Lourenço E ontem com o Camilo Lourenço Têm que ver Foi super Como é que podemos dizer Também polémico Ele é polémico Sim Polémico Venham aqui ao nosso canal Maluco Beleza E também vamos ter novo vídeo Metamorfose ambulante Em breve Não é assim Marco E não se esqueçam No canal Viagens Beleza No canal Viagens Beleza Obviamente Eu vou por aqui Para vocês verem Entretanto Não se esqueçam Porque vamos Fazer o giveaway No final deste live Ahá A bola Participem A bola da Liga A bola da Liga A Liga Portugal Estamos em parceria Quanto é que consegues dar O que é Toques de cabeça Quanto é que consegues dar aí Sentado Sim Pá sentado é impossível Pá Não Eu vou destruir qualquer Eu vou destruir qualquer coisa É Não Deixa estar Pronto Estamos a oferecer Bolas da Liga Portugal Um giveaway E uma parceria aqui Com a Liga Portugal E o Maluco Beleza Por isso fiquem atentos No final vamos postar No nosso Instagram Todas as informações E aquilo que tu tens que fazer E se é daquelas coisas Que não custa mesmo nada É só ir ao Instagram E fazer lá os likes E os seguir E não sei o que E habilita-nos a ganhar Uma bola destas Estas bolas ainda são Isto não é barato Não Isto não é nada barato Oficial não é barato Não Mas pronto Se quiseres uma Apalex É com o Maluco Beleza E vamos começar a oferecer Com mais regularidade Sim São nossos parceiros São nossos parceiros Sigam-nos no Instagram Sim E aqui em LigaPortugal.pt Voltamos na próxima semana Alexandre Foi um prazer estar contigo Ora é essa O prazer foi todo meu Todo? Quase Amor É o Pernsalo É o Pernsalo E aí